Olá, eu já tô ansiosa. Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, num vídeo de percutinha de vocês. Bora lá, começando. Foi? Tá. Um, dois, três e vai. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, num vídeo de percutinha no canal de minha mãe. E ela vai fazer as perguntinhas pra eu responder. E espero que tu goste muito desse vídeo. Pode começar, mãe. Bora lá. Júlia, qual é a sua comida favorita? Hum... Feijão, arroz. Feijão e arroz? Aham. Somente? Ô, Max, para que chique a bola. Olha aqui, Max, tá chutando a boca. Bora lá. Qual peiteado no cabelo você mais gosta de fazer? Popom e trança. O que mais gosta de fazer quando está com a sua mãe? Assistir, fazer cinema, brincar no parquinho. Não, brincar no parquinho é com suas amigas, quando tá comigo. Assistir e fazer cinema, né? Não. O que, então? Fazer pipoca, coisas... muitas coisas. Aham. Bora lá. O que você mais tá gostando na casa nova? Parquinho. Bora lá. Você tem vontade de morar com seu pai? Não. Por quê? Porque lá não tem tantos amigos. Bora lá. O que você está achando da casa nova? Eu tô achando muito legal. Parquinho. Amiga. Piscina. Pachorro. Mamãe. Casa. Eu gosto de mim. Bora lá. Qual o seu brinquedo dos sonhos? Meu brinquedo dos sonhos. Ô, Júlia, deixa o meu fio aí pra não quebrar, por favor. É. Vai de novo. Qual o seu brinquedo dos sonhos? Baby Life. Mas você já teve um Baby Life, não foi? Mas foi por pouco tempo. Ah. Vamos embora lá. Uma Baby Life. Uma Baby Life quase igual a bebê. Então é bebê rebonho. É. Vamos embora lá. Você tá gostando do seu quarto? Tô. Amando. Eu não tô gostando. Eu tô amando. Bora lá. Você tá animada para as voltas aulas? Tô. Pra eu usar minha mochila nova, meus materiais, fazer mais amizades. Aprender a ler. Aprender a ler. Aprender a ler. Aprender a ler. Aprender todos os alfabetos. Porque eu ainda não aprendi. Eu aprendi quase tudo. Bora lá. Como se sentiu quando viu o seu quarto? Eu quase cheguei. A ver. Ela veio muito a minha mãe. Ela caiu aqui. Bora lá. Como que é a convivência com o seu pai? Ele te paga a pensão. Como que você convive com ele? Quando tá com ele? Eu acho legal. Eu vejo com o meu pai. Eu tenho que ter mal. E o seu pai paga a sua pensão? Paga. Mas demora? Demora. Mas não paga, né mãe? Não, mas ele paga na data certa, né? Bora lá. Qual a profissão que você quer ser quando crescer? Médica. Quer ser médica? Estudar bastante, viu? Tchau, tchau. Beijo, beijo.